Nintendo Ban e o vídeo de hoje é um oferecimento ao meu amigo Rodrigo Rostello no vídeo de hoje nós vamos aprender não a converter XCi em NSP nós já vimos que isso não está dando certo para todos os jogos e agora então com a versão 6.0 da Nintendo ficou pior ainda e a maioria dos jogos convertidos não estão funcionando no vídeo de hoje nós vamos aprender a instalar jogos XCi no seu console pode ser tanto na memória interna quanto no seu cartão micro SD em teoria era para isso funcionar em qualquer versão da Nintendo mas eu testei na versão 6.0 e para mim não deu certo tá então o Rodrigo Rostello já falou comigo que vai tentar descobrir como fazer funcionar na 6.0 e vai passar né para que eu possa gravar um novo vídeo então esse tutorial é exclusivo para a versão 5.1.0 da Nintendo se você tiver um bloqueio em versões anteriores daí você pode tentar fazer tá mas daí eu não tenho como testar eu não tenho como te garantir nada então eu achei fantástico isso porque os bloqueios frizz eles não suportavam o jogo em XCi mas com esse método você consegue preparar o seu console para aceitar a instalação num jogo XCi então ele vai fazer uma conversão não para NSP mas uma conversão para NCA que é um outro formato né e vai instalar esse formato no seu console eu vou utilizar aqui o Mega Man 11 e o FIFA 19 que são os jogos mais novos lançados aí depois que o CDNSP caiu e vamos ver se vai dar tudo certo eu já explico para vocês né que já digo né para vocês que o processo de preparar o seu console para esse tipo de instalação é um pouquinho complicada mas eu deixei no vídeo um passo a passo bem detalhado é só você seguir que vai ser super tranquilo você vai fazer esse processo apenas uma vez tá de injetar um payload renomear um arquivo depois que você fizer isso basta que você pegue qualquer jogo em XCi ponha na pasta apropriada e use um programa que vai ser muito parecido com o TeamFoy tá mas é um outro programa para você fazer então essa instalação assim que você instalar o jogo XCi você vai poder apagá-lo então é muito parecido com o NSP tá e como eu vou mostrar no vídeo vai rodar perfeitamente é o Rodrigo já me falou né que está pesquisando como fazer rodar na versão 6.00 da Nintendo em teoria era para funcionar em qualquer versão mas eu fiz aqui os testes né em casa e não rodou se você tiver a versão 6.00 quiser fazer os testes tá fica à vontade se der certo por favor deixe na descrição é desculpe nos comentários do vídeo né que você conseguiu então vamos lá é só você fazer então o esses passos iniciais uma única vez e depois basta que você instale o seu jogo XCi então achei isso fantástico que era uma coisa que os bloqueios freezes estavam perdendo né para o EXOS que é pago e agora lógico que ainda é um pouquinho diferente mas já dá para nós termos os nossos jogos XCi que em teoria são mais fáceis de nós conseguirmos né na internet e de uma forma tão boa quanto quem usa o desbloqueio pago então vamos agora ficar com o vídeo na descrição do vídeo nós teremos quatro links o primeiro é o cartão micro sd o segundo é o suíte ponto zip que serão pastas que deverão ser coladas dentro do seu cartão micro sd dentro da sua pasta suíte o terceiro link é o ipl.bin ele vai ser um payload do recate 3.2 que será necessário para fazer uma parte do procedimento de instalação do jogo XCi já o quarto link é o tegra rcm gui na versão 2.4 a mais nova que deverá ser descompactado na sua área de trabalho agora vamos abrir o nosso cartão micro sd e já temos todos os links da descrição do vídeo na área de trabalho 1 2 3 e 4 exatamente na ordem em que aparece na descrição do vídeo então vamos lá aqui é o meu cartão micro sd antes de eu começar a mexer nele veja se na tua pasta tinfoi nsp você ainda não tem nenhum jogo que você não instalou se tiver copie para sua raiz e depois você põe novamente na pasta tinfoi nsp então minha pasta tinfoi ela está sem nenhum jogo a ser instalado depois de instalar o jogo sempre apaga e tal os nsps tá então vamos lá eu vou abrir e veja que minha pasta switch já contém os programas né do meu pacote desbloqueio os que eu instalei manualmente depois então vamos lá vou pegar aqui o primeiro link da descrição do vídeo vou abrir vou selecionar o que está dentro que a pasta tinfoi e vou arrastar para a raiz do cartão micro sd caso ele peça para substituir pode dar em sim como essas pastas estão vazias acredito que ele só vai fazer a substituição do que no caso ele só vai pôr o que não existe tá mas se você tiver alguma coisa dentro das pastas ele vai pedir para substituir e pode dar sim então vou soltar aqui não substituiu só que agora olhando tá vendo ele já criou algumas pastas a mais no caso essa 0 2 xci bom vamos voltar para a raiz do cartão micro sd estão vendo que aqui eu tenho aí esse aqui eu não preciso mais tá posso deletar o tinfoi xci ponto zip então isso aqui eu não preciso mais estão vendo que eu já tenho uma pasta chamada suíte eu vou entrar dentro dela agora eu vou no segundo arquivo né que é o segundo link da descrição do vídeo suíte ponto zip eu vou abrir vou pegar as duas pastas que estão aqui dentro e vou colar dentro da pasta suíte do cartão micro sd pronto colou agora eu posso fechar o meu cartão micro sd eu posso deletar esse suíte ponto zip e agora vamos preparar o tegra rcmgui agora eu vou no arquivo que seria o quarto link da descrição do vídeo tegra rcmgui versão 2.4 portátil ponto zip vou clicar nele duas vezes vou pegar a pasta tegra rcmgui versão 2.4 portátil vou arrastá-la para a área de trabalho não preciso mais desta pasta zipada então eu posso jogar ela fora agora eu vou abrir a pasta tegra rcmgui 2.4 que eu acabei de descompactar na área de trabalho dentro dela vai ter um ícone preto aqui tá tegra rcmgui ponto exe vou criar um atalho na área de trabalho tá então botão direito enviar para área de trabalho criar atalho essa pasta eu não posso deletá-la tá mas eu vou deixar no cantinho aqui do computador na trabalho mesmo então aqui eu tenho meu atalho você pode deixar do jeito que está eu gosto de renomear para 2.4 para eu saber qual versão que eu estou usando mas pode deixar do jeito que você quiser como você provavelmente estava usando a versão 2.3 esse aqui nunca foi usado tá você pode desmarcar o sempre perguntar antes de abrir esse arquivo e executar não preciso instalar os drivers né porque quem está fazendo esse procedimento já instalou os drivers já usa o tegra caso você já esteja usando tegra rcmgui 2.4 não há necessidade de pegar esse da descrição do vídeo tá ele é o mesmo que você vai estar usando é que até esses dias eu estava usando a versão 2.3 daí é sempre legal pegar a versão mais nova agora que que falta eu fazer com o tegra aberto eu vou vir aqui na pastinha onde tem a lupa e vou escolher esse payload aqui o IPL ponto BIM que seria os terceiro link da descrição do vídeo vou clicar aqui então na pastinha vou descer aqui só vai ter payload né ou seja pontos BIM para mim vai ter muito né que eu mexo com muito desbloqueio mas para vocês vai ter lá dois ou três no máximo achei que então IPL ponto BIM repetindo que é esse daqui só para ver que está certinho né você não precisa fazer isso ó então IPL ponto BIM e agora vamos preparar o nosso console para ser injetado nesse payload que vai ser o recate 3.2 que ele é o único que consegue fazer o que nós vamos precisar daqui a pouco já com o cartão novamente dentro do console vamos por em rcm vou tirar aqui o joycone direito vou pôr aqui o dig vou segurar o mais do volume dá um toque no power console já está em rcm né vamos agora conectá-lo ao cabo USB tipo C vejam que o tegra ali está em vermelho assim que eu conectar ele vai ficar em verde já ficou em verde e agora eu vou injetar esse payload aqui o IPL ponto BIM eu vou injetar isso apenas para fazer dois procedimentos que depois não serão necessários serem repetidos então eu vou fazer isso apenas uma vez vou injetar aqui o payload vejam que eu estou no CTKER né no recate 3.2 assim fica legal né eu estou no CTKER 3.2 já posso desconectar aqui o cabo USB tipo C e vamos lá para a sala que vai ficar mais fácil nem vou descer vou fazer aqui mesmo isso aqui é rapidinho então agora eu vou dar um dois três toques no menos do volume um dois três vou vir aqui em console info vou dar ok que seria a tecla power então power agora eu vou vir e vou dar um toque no menos do volume e eu vou pegar essa primeira opção print fuse info para entrar nela dou um toque no power aqui ele vai perguntar você quer fazer a cópia no cartão micro SD aperte power ou aperte volume para sair eu quero fazer a cópia então eu vou e aperto o power apareceu aqui só mexer na tela tá apareceu aqui não feito então agora eu aperto qualquer tecla para sair né mais menos o porta agora eu tenho que fazer desse terceiro carinha aqui então vou apertar o menos do volume uma duas para entrar power e agora ele pergunta você quer fazer a cópia no cartão micro SD power para sim volume para não eu quero então power e agora qualquer tecla volume mais menos é o power para voltar vou apertar aqui o menos do volume pronto eu já fiz no cartão então a cópia desse e do terceiro o do meio não precisa tá agora vou para cima para cima para cima power agora vou menos 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 e power off e desiguei e agora vamos injetar o payload que é o seu desbloqueio tá o payload que você estiver usando no meu caso vai ser o do unlock versão 1.1 então agora eu vou agora eu vou substituir o meu payload pelo meu atual então vou clicar aqui na pastinha e agora eu vou pegar o payload que realmente eu uso né que no meu caso vai ser o o renix 1.7 unlock.bin o seu vai ser qual você use tá então beleza peguei aqui o meu payload já deixei ele certinho agora vamos pôr o console rcm eu já nem tirei o dig tá que eu já ganho tempo já deixei o dig aqui do lado console desligado seguro mais do volume do um toque no por ó console não ligou tiro aqui o dig já posso pôr aqui o meu joy com direito e agora falta fazer o que pôr o cabo usb tipo c então vou pegar aqui meu cabo usb tipo c coloquei veja que ficou verde e agora eu vou injetar aqui o payload qual payload eu não sei eu não sei qual os bloqueios está usando mas é o seu payload então injete payload ficou chique né brigadão aí rodrigo rostelo pelo pelo carinho né por toda ajuda aí com o o canal né e agora até um um início né personalizada aí ficou muito legal então console ligado deixa eu fazer um corte então estou no meu desbloqueio né que no caso é o unlock né rosteloban versão 1.1 vou vir aqui no álbum estou na 5.1.0 da nintendo tá na 6.0 como eu já falei não funciona tá vendo esse a homebrew ou seja esse aplicativo novo que é xplex enx esse que tem a chavinha amarelo vou clicar nele aqui tá dizendo que é para apertar o a para começar que esse processo pode demorar dois minutos que é para ser paciente e tem uma grande chance assim que acabar ele travar o console tá não vai estragar só vai travar a gente vai segurar o por 30 segundos então vou apertar aqui o a é normal ele ficar até o 17 e daí quando chegar no 19 ele terminou no 17 ele vai ficar parado tá é o que está dizendo aquele texto em inglês então aqui ele vai demorar um pouquinho tá seja paciente não vai acontecer nada não vai aparecer nada e é para você esperar um pouquinho eu não vou fazer um corte até que foi rápido ó é todas as chaves foram extraídas e elas foram criadas como nome case ponto txt na raiz do seu cartão micro sd aperte x ou seja desculpe né aperte mais do joy com direito para sair eu vou apertar pode ser que não saia tá saiu beleza na verdade o vídeo em inglês né de quem eu vi isso daí né que o rodrigo me passou para assistir ele até comenta que travava e daí quando ele fez não travou então no meu que eu fiz algumas vezes para testar não travou nenhuma mas se travar no seu é compreensível agora que que eu vou fazer eu vou desligar o meu console para poder retirar o meu cartão micro sd ou transformar ele num pendrive tá você já assiste meus vídeos já sabe fazer o importante é que o seu cartão micro sd é seja visto né ou seja você enxerga seu cartão micro sd pelo computador vamos lá para o computador novamente então então esse é meu cartão micro sd e apareceu nele esse arquivo novo quis ponto txt então eu vou pegar esse arquivo né chamado quis ponto txt tá esse arquivo aqui e vou renomeá lo para prod ponto quis tá para isso aqui eu só usei o pente só para fazer um efeito tá então o que que eu vou fazer eu vou dar o f2 vou apagar o que vem depois do ponto deixei só o quis vou clicar aqui no início e vou escrever prod p r o d conforme aquelas fotos que exibir ponto quis beleza então quis ponto txt viraram prod com d mudo no final ponto quis hora que eu sair ele vai dizer que isso aqui vai dar problema se eu quero fazer mesmo assim né é que pode tornar inutilizável como eu sei o que estou fazendo eu vou dizer sim então agora eu tenho esse arquivo novo e reparem que essa pasta backup tem que o dumps aqui é o que eu fiz aquela cópia lá usando né o riquei ctk é lá 3.2 agora eu posso pôr novamente o meu cartão micro sd no meu console vou injetar o meu payload tradicional antes de eu tirar meu cartão micro sd deixa eu pegar aqui o mega man 11 eu já testei ele tá no xos tá funcionando perfeitamente então vou dar um control c vou vir aqui no meu cartão micro sd veja aonde que eu vou pôr vou vir na pasta infoi e agora tem uma pasta nova chamada zero to xci vou clicar nessa pasta nova e vou colar o jogo aqui dentro tá se dá tempo eu testo com mais o fifa 19 em xci tá vou ver se dá tempo então tô copiando aqui o jogo vou dar um corte no vídeo e voltamos daqui a pouco então já aproveitei embalo peguei o mega man 11 em xci e o fifa 19 em xci então eles estão dentro da pasta zero to ci dentro da pasta tinfoi e repare que também foi criada a pasta backup onde tem esses dumps que são necessários para realizar esse procedimento e aquele outro documento né que era ponto txt nós mudamos para prod.case vamos tirar o cartão micro sd vamos pôr no console vamos injetar o payload tradicional que você já está acostumado a usar no seu desbloqueio então né com o meu console desligado o cartão já inserido dentro dele vou tirar o jocão direito vou pôr o dig novamente vou segurar o mais do volume vou dar um toque no power tá se ligar é porque não entrou em rcm tem algo errado tá tem que tá com a tela preta vou pôr o jocão novamente vamos pegar o cabo usb tipo c vamos conectar ficou verde o meu payload já é o payload do meu desbloqueio né aqui eu não sei qual vai ser o que você está usando vou injetar aqui o payload repare que já vai ligar já pode tirar o cabo usb tipo c vou fazer aqui um corte e vamos agora lá pra sala novamente então agora com seus bloqueio né você injetou seus bloqueio comum você vai vir aqui em álbum e você vai vir nesse novo aqui tá esse zero to xci então ele é bem parecido veja você vai vir em title management install xci e aqui vão ter os dois xci que você tem dentro daquela pasta específica deixa eu clicar aqui em mega man 11 xci ele está perguntando se é no cartão ou na memória interna pelo que eu estou entendendo tanto faz tá eu não tenho espaço na memória interna mas se você tiver pode pôr tranquilamente então sd card aqui ele vai perguntar se eu quero ignorar a versão então como eu estou na 5.1.0 esse jogo aqui eu não sei se ele exige um firmware mais novo mas por via das dúvidas vou por aqui em yes que eu quero ignorar a versão ou seja se o jogo for mais novo a versão dele ele exige a versão 6.0 da nintendo eu pondo em yes ele vai enganar o jogo e ele não vai pedir para que eu atualize ele pode me informar que atualização tá mas ele não vai exigir que eu atualize para funcionar então yes tá aqui ele disse uma mensagem né não se preocupe que se parecer que a tela está congelada isso é normal então vou deixar aqui correndo um pouco esse daqui acho que eu não vou fazer nenhum corte tá daí no fifa eu não cheguei a testar o fifa tá em xci no xos para ver se ele realmente está funcionando tá mas no vamos ver aqui né se ele funciona agora esse daqui então que é o mega man 11 tá esse sim eu testei agora não sei se eu deixo aqui se eu corto tá e eu acredito que vai demorar aí uns 3 minutos tá para ele instalar vou fazer um corte aqui tá senão vai ficar muito fadonho aqui o vídeo então ele ficou parado por uns 2 minutos tá foi bem rápido daí de repente ele mexeu e agora apareceu aqui o progresso tá então já está em 31% não é muito demorado não tá pelo que eu estou vendo aí eu acho que uns 2 gigas demora uns 3 minutos para instalar tá uns 4 gigas uns 8 minutos então é mais ou menos aí no máximo 2 minutos por giga tá de jogo para ele instalar então isso aqui eu achei bem fantástico tá acho que vai ajudar muita gente porque aqui não é uma conversão né de xci para nsp você está burlando e instalando então ele fica como se fosse um xci mas funcionando de uma forma assim é instalável né ficou bem bem interessante mesmo né deixa eu fazer mais um corte aqui eu volto assim que estiver quase acabando então deu tudo certinho né apareceu o dom no final vou apertar aqui o b tá vou voltar nunca entre na pasta nx shell assim que você instala o jogo aqui eu não sei como é que é mas com certeza é a mesma coisa né então sempre voltem aqui pelo home vamos ver o mega man apareceu vamos clicar nele ele não conseguiu ele não conseguiu né ignorar a versão tá então ele simulou o team foi mas não conseguiu não tem problema agora vamos instalar então o update dele tá que nem adianta eu tentar descarregar não estou conectado na internet então vamos cancelar então eu pus agora a atualização né que nsp no meu console né então vamos aqui em álbum vamos aqui em team foi pus dentro da pasta team foi nsp então isso aqui não tem nada a ver com a parte que eu estou mostrando tá só para fazer funcionar então as primeiras opções e aqui eu tenho né o mega man o update né o pd então vou apertar aqui o a eu quero no cartão de memória eu quero ignorar esse aqui acho que vai dar certo tá ignorar então ele está atualizando é bem pequenininho tá essa atualização apertei o b vou voltar e agora sim mega man 11 atualizado ignorando a versão pelo team foi isso aí eu já tenho vídeo mostrando vamos ver se agora ele funciona vamos deixar passar mais um pouquinho e perfeito tá deixa eu baixar o volume né para não me dar direitos autorais então funcionando tá então se você conseguir o mega man em xci você tem que conseguir também a atualização dele em nsp você consegue instalar o xci por esse método desse vídeo e o nsp pelo métodos né já tradicionais veja tudo que eu fiz é só uma vez tá a partir do momento que você fez é só manter os arquivos e você não precisar fazer não precisará injetar aquele payload diferente lá do requete 3.2 novamente tá então é só você manter os arquivos você pode até copiar tudo um cartão para o outro tá que não vai perder o que você fez e daí simplesmente deixa eu fechar aqui o jogo agora vamos então instalar o fifa ou 19 né 2019 então qualquer jogo que você queira instalar basta você pôr o jogo xci dentro da pasta deixa eu entrar aqui no álbum só para a gente ver né dentro da pasta deixa eu voltar aqui então qualquer jogo que você queira utilizar tá nesse desbloqueio basta que você pegue o jogo põe dentro da pasta tinfoil as atualizações normais né que nem o mega man ó depois na pasta nsp e eu jogo xci para serem instalados na pasta zero to xci então aqui o mega man e aqui o fifa já instalei o mega man posso apagá-lo e agora vamos instalar o fifa tá entrei aqui só para mostrar para vocês ó então álbum o fifa é meio grandinho tá esse vai demorar alguns minutos é vem aqui no zero to xci né deve ser assim que pronuncia mesma coisa title homenagemment install xci fifa cartão de memória ignorar a versão vou polies parece que não tá funcionando né mas vamos polies vai que ajude alguma coisa e do mesmo jeito né isso aqui vai ficar então dois minutos com a tela travada mais ou menos depois ele começa a correr e esse sim vai demorar eu acredito que uns 15 minutos tá então vou fazer um corte no vídeo eu volto daqui a pouco agora tá demorando bastante tá ficou uns 10 minutos daí que andou um pouco chegou a travar a tela não sabe mas entrar no modo de descanso do console eu fui lá né apertei o power 3 vezes aqui e quando destravou a tela né saiu do modo de proteção de tela digamos assim o jogo continuou ali instalando certinho tá então o jogo é grande né são 14 gigas não se expande quase não mexe tá então foi 10 minutos sem mexer de repente apareceu esse escrito eu acho que vai mais alguns minutos e daí sim vai aparecer instalando então é normal se a tua tela ficar travada ou seja ficar preta só desbloqueia a tela que eu acredito que ele não instale enquanto está desse jeito tá então é normal tá não se assuste quando você for usar esse método não é nada tão demorado mas você tem que ter um pouquinho de paciência então vou fazer mais um corte e assim começar a instalar eu volto pra mostrar pra vocês então aí uns 10 minutos depois 15 né ele está instalando o jogo tá então é só ter paciência que começa a dar certo tá então vou dar um corte aqui quando estiver acabando eu mostro pra vocês então aparentemente jogo instalado com sucesso vou apertar o B pra voltar vou apertar aqui o Home tá vamos ver se ele vai funcionar vai pedir a atualização eu tenho o update dele tá só que não é instalei ainda você viu que o Mega Man não funcionou sem update né então ó jogo funcionando lógico vale a pena pôr o update né quando aparece pra fazer a ligação com a internet é só você pôr em cancelar tem jogo que demora um pouquinho o Doom por exemplo ele fica com a tela preta e de repente ele roda tá então é só ter um pouco de paciência então eu apertei aqui pra cancelar idioma não gosto muito de futebol tá então não cheguei nem a jogar esse jogo ainda mas como vocês podem ver tá tem o NSP de atualização pra esse jogo mas mesmo sem instalar o NSP ele está funcionando ó então beleza ó vou fechar aqui o jogo vejo que ele se comporta como se fosse né um jogo digital só que é um XCI instalado tá agora eu posso vir aqui em álbum posso vir aqui em Next Shell posso deletar aqui o FIFA então dois pontinhos delete yes esse NSP ele fica vazio tá essa aqui é uma pasta que o programa cria pra transformar em XCI pra NSP pra conseguir instalar tá então beleza ó jogo instalado jogo deletado né ou seja não preciso manter o jogo XCI no meu console e podem ver que vai funcionar normalmente então achei bem interessante tá não vi jogo que não tenha funcionado por esse mecanismo tá e já aquela conversão né de XCI pra NSP na 5.1 tava funcionando bem pelo menos nos que eu testei e já na versão 6.00 já não estava mais funcionando então espero que tenham gostado do vídeo tá é se nós conseguirmos então fazer funcionar pra 6.0 eu gravo um novo vídeo e trago aí pra vocês mas quem tá na 5.1 então já consegue jogar Mega Man tendo o jogo XCI e atualização e o FIFA tendo apenas o jogo XCI já em qualquer ou pelo menos né na maioria dos bloqueios FRIs antigamente isso aí era um digamos assim um benefício exclusivo do EXOS então é isso aí um abração até o próximo vídeo